É muito escuro aqui, vamos aqui fora, faz aqui fora Não, isso de novo... Ah, não! Cara, é sempre ruim Tá, o Fuji nasceu lá, beleza, Fuji, nem teve escolha Tu vê se o cara primeiro vai ativar Três vidas a cada um O que foi isso? Wesley! Wesley, WTF? WTF? Caraca! Pera, o chão volta? Ué É, o chão não volta Opa, nossa, eu levitei, que estranho Caramba, tem que correr então, cara Então esse mapa pode correr? Tá, então esse mapa pode correr Reseta, reseta, beleza, beleza Volta, volta tudo, volta tudo Vou correr? Tem que correr Beleza, vambora Esse mapa aqui foi feito pra correr, Fuji Fugindo uma, vem aqui no meu cantinho Ah, ele escolheu um? Ei, qual? Sai daqui, irmão, é pra te ir pra lá Eu só disse, vem aqui no cantinho Ai, oi, irmão, o que foi? Pode voar, voo Qual tu botou, qual tu botou, qual tu botou Aquele Ah, mano É aquele ali, eu vi ele colocando É aquele ali, ó É aquele ali Ele é da puta E o segundo, o segundo é qual, o segundo é qual? Ó, joga no man time, mano Se botou na direita, agora é a esquerda Caralho Caralho Oh, oh Eu não achava que o Fuji era tão simplista Ele é o inimigo do metafora Isso Caraca, não deu tempo Tá, então é que o Fuji não ativa Hum 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 Eu já tô sem duas vidas Pode correr aqui? Pode, vai Ué, então tudo bem, calma Oxi Uh Opa Opa, cheguei Ih Que que é isso aqui? É greve, é um Cai a terrinha, cai a terrinha Vai na frente agora, irmão Eba Ui Quase pegou ele Não pegou, não pegou Não pegou, vou ir pro boca E agora, vai Corre Caraca Demora um time Demora um time Mano, aqui Hum 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 Corre E é o mais velas Não Nossa Eu vou em Ué 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 Que isso Ué, o bagulho dá um timezão Sim, primeiro fecha essa aqui Pra depois fechar outra de trás Nossa Caraca Caraca aí, Neone Beleza Ó o otário ali dentro Errou ali, ó Muito burro, filho Eu não entendi Eu sei que tem que selecionar Hum Oi Hum Oh, eu acho que se a gente na diagonal Quem tem mais vida? Não sei Eu tenho 90 Pera, eu morri na explosão Não, mas nem montou É burro É burro É burro Não, eu tenho Não, eu tenho Calma, eu acho que eu vou aceitar Não, não É vida, vida mesmo Não vida Tá bom, eu vou Tá, vai, vai Vai, descubra, descubra Descubra Oh Não Oh Não Não Mas ela vai esquiar Ah Não, pode voltar Pode voltar Não, não, não Aqui Aí é paia Aí é paia Caraca, mano Mas só na primeira não pode Ó Ó Dá pra vir aqui, ó Dá, dá, dá Sentei Nossa Que liga, ó Eu entrei na mente dele, né, cara Porque eu chamei ele de simplista Eu sabia que ele escolheu mesmo Agora eu tô com medo Esse aqui ele só gira pra gente cair na lava Ou ele gira pra... Hum Eu acho que gira no geral E aí, vai ficar girando? Eu acho que fica girando Ah Putz Vamos ver então Oba Nossa Ah Ah Que parou Ah não Parou no final? Sim Ah, velho Perdi as minhas vidas, irmão Pera aí Pera aí Tá, tô voltando Ó, giro Ué É, parava Esse aqui é meio óbvio que vai acontecer, né Ok, vamos pro SUS É ali, borro? Eu vou andar aqui É o SUS Ué Ah, tá Cara, o pior é tudo isso Ué Eu tenho as três vidas, então vocês perderam tudo Contou o meu, mano? Vai contar o meu? Parou Como é que foi? Tu morreu de bobão? Isso aí vai coisar água Ah, eu acho que ela vai Eu acho que é água Hã? 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 Que? 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 Oi Ah, tu ativou a fugir? Ah, eu te vei, eu te vei Ah, foi morar Ah, era pra morrer afogado, então? Pera aí, pera aí, a gente resolve isso Precisa ter o... Queremos sangue Queremos sangue Ué Acerta, a gente bota, sai? Vai rir? Não Essa é a mesma coisa, será? Não é não, não é não Nossa, são dois aqui, hein? É, esses aí são dois Uh Eita Eita O cara entrou na mente Ele entrou na mente Tá, esse aqui a gente já conhece, já conhece esse Já sabe, né? Já? Já Vai cair, eu presumo Mas o que eu posso falar, né? Na última Bad Rock deu tiro? É, vai apanhar fogo isso daí Não tô afim tudo atrás de mim, não Pera aí, infelizmente eu descobri uma coisa Caraca, você conseguiu... Você conseguiu pular Esse é fácil Tem gelo Ai, escorrega mesmo Óbvio Filha da... Tu não é rápido, tu não é rápido Vai, speedrun, tu tem vida Corre É o último obstáculo É o último É o último Sério? Acabou? Acabou O Wesley quase me matou Mano, eu... Eu ia dizer Pô, o Fuji ativou alguma coisa? Falca do Cabbage Vai, vai no... Vai no Easy Ah! Qual é do Easy? Tu tem que matar ele E aí eu tenho que me matar Cheguei Ah! Ah! Oh, que que... Eu sou um cameraman, irmão Eu não fiz nada, velho Tá, quem foi o primeiro a morrer? Fui eu, né? Fui eu Hummm Mano, não dá pra ver, não dá pra ver Eu tô correndo, Nani Isso aqui não tem jeito Não olhe pra mim, Nani Tu mataria? Tu mataria um bichinho desse? Mataria Eu tenho que pular pra ver longe Fuge numa baits, tá? Fuge numa baits Numa baits Numa baits Mano, é injusto Putz, esse aqui eu nem lembro Eu também não lembro Eita Pô, esse aqui eu não vejo, eu não vejo o Neone se ligue Mano, é injusto Ué, que eu passo mais perto? Não, não, relaxa, relaxa Ela te burrou, eu não entendi Relaxa É porque eu ameacei passar ele É, eu caí no baits Mano, o Neone, ele é muito pequeno Ele tá ali embaixo, ele tá ali embaixo Filho da puta, é muito pequeno, irmão Desculpa, ai Será que consegue passar no diagonal? Vai tu, vai tu, otário Eita, bate É esse aqui Ah, tá Errou Não, 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 não Com o Tommy, desculpe, mas com o Tommy Qual que é? Fala aí, na moral Pois é, né Vai ficar em cima, vai ficar em cima pra dar dia a dica, hein Caralho, sai Wesley É tanso Ah Pô Wesley, tu morreu de bobão Eu tenho que ficar pulando Cuidado, tá Fugindo Eu tenho que ficar pulando, irmão Pra ver ele Tá de boa Nossa, que mentira Ei, caraca, velho Devia ser instantâneo, mano Não foi, só que me jogou na diagonal porque eu tava no ar Ai, meu Deus, eu quase me passei Eu não lembro como é que é É, ativa, é Eu esqueci que a bazuca não ativa nada Então Obrigado Facilitei a vida Pô, esse aqui tem delay Talvez, talvez, talvez Talvez Uh, passou hein Passou raspaninho Que é muito lardinho Hum Aí Pô, é aleatório o bloco que fica? Eu acho que é Deixa eu ver Deixa eu ver Sim, é aleatório É aleatório Nossa Mano Sacanagem 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 Caralho Ah, que merda Que bosta Passa correndo, vai Vamos fazer esse tem... Nossa, como é que ele vai? Ele vai agachadinho Será que tu pode empurrar a fogo demais? Para, não empurra Vai por pouco Para Ele pegou uma curvinha Acabou Vamos com esse faca Pera Pera, o Wesley tá dentro de mim Ai, ai, ai Vamos no soco Vamos no soco Pega o soco Tem soco? Mas porrada nesse otário Socão, socão, socão Caraca Socão, socão, socão Pô, eu tomei dano do... Ai, filha da mãe Eu teria que me curar Eu teria que me curar Mano, eu só... Cadê? Au Tomou o socão Tu é muito pequeno Tu é muito pequeno Não precisa subir abaixo A altura normal Já toma Caraca, mano Tem um ratinho me batendo aqui Qual foi? Ai, o Fuji me bateu, velho Foi mal Foi mal De novo Mano, o Fuji não... O Fuji não tá a teu favor, viu? Tá batendo no rato, mano Corta, corta o de vida Corta de vida É uma porrada Eu também tô É uma porrada Eu vou querer lá, não Yes Não esquece que quem matou o Neone Foi o Fuji no final das contas Round 3 Morte Vamos fazer o pulinho lá Nem dá pra ver o Wesley Não, o Wesley não dá pra ver mesmo Ih... Não tô aqui não, hein Que isso? Calma, calma Não! Meu Deus! Não foi o pulo, mas eu passei Caraca, ele não te... Vai, vai Caraca Ele caiu nisso Calma, calma, calma É esse aqui, ó Vai Mas ele nem escolheu ainda, cara Ele escolheu Ele escolheu Não, não escolhi não Eu não tinha escolhido Não? Volta aí Bom, bom Agora escolhi, escolhi É esse aqui, ó Mentira Mentira Eu apertei certo isso aqui, mano? Eu apertei... Isso é o quê? Eu faço igual Caraca, os caras trancaram aqui Ué, a gente quebrou? É Eu tava batendo de sacanagem Tá feliz de passar, não? Passa lá Passa lá E aí, foi de... Death run Não ouse Caraca, o que é isso, cara? Uuuuh, quase caiu nisso Eu tinha esse Cara... Eu já passei, cara Já? Porque tu tentou me matar, eu já passei Não, tu não passei Eu passei, sim Ele tá só com o pezinho ali, ó Pô, cara Pior que dava pra tu chegar do outro lado Vai dar, vai dar... Demora pra cair Agora eu vou vir, quer vir? Ué 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 É, Vlad, não Vai ser muito chato isso aqui Muito chato Ó, esse daqui tu tem que ativar quando a gente entrar Porque não tem muito o que fazer Entra aí, mano? Mano, já entrou, mano Já entrou, cara Já tá no segundo Já tô do outro lado Eu não tô entendendo Meu Deus É muito leve Tá, tu errou, deu Mas... Ô, ô, tu errou, velho Ah, tá bom Para Aqui, calma, calma, calma Ó, ó Será? 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 Eu acho que é esse aqui o primeiro e o segundo lá, hein Não é não Peraí, tô chegando, chegando Eu? Eu perdi o meu primeiro agora Não perdi alguma não, né? Não, ninguém perdeu nenhuma até agora É só o teste, bicho Se eu perder, tanto faz Ah Ah Tudo bem, mas eu ia fazer um teste Ô Wesley Tá até feirando Ô, ô Calma, calma, calma O que que pega? Aqui pega Eu quero ficar no cantinho Caso eu pular Ih, entendeu? Ninguém vem Nossa Eita Mas é bom, né? Pode falar Demora muito, né? Ah não, eu tinha desativado Nossa, eu tinha desativado e tu ativou de novo Tá, essa aqui ativa alga no chão, que joga a gente na água E quem vai Poxa, essa aí foi... Esse daqui eu tenho medo, eu vou na frente só pra garantir Que� Caralho Vai Poxa, tu tá de sacanagem. Passa no script. Mano, é o Fudge que me matou, mano. Tem que fazer isso individual, bitch. 3, 2, 1, foi. Só saindo voando pra longe. Sai daí, mano. É muito rápido, cara. É muito rápido. Vai, o Fudge acabou. Vai, não, talvez. Não, fica aqui, aqui, aqui. Mais um lugarzinho que o Fudge tava. Foi. Eu espalhei 3. Não tem como, ele me empurrou. Deixa eu tentar fazer isso também. Vai, vai, vai. 1, 2, 3. É, é pra dizer no... Mano... A gente acabou de chegar. Tá, no final quem ganhou tudo foi o Neon.